A CIDADE NO BRASIL Acho que todo mundo que começa a jogar futebol começa na rua. Então, na rua, por ser pequeno, a gente tem que inventar para chegar o gol. Ou a gente é criativo ou a gente não serve para o futebol. Comecei com 7 anos no Grêmio, em Porto Alegre, então fiquei dos 7. E as 9ª. Os 20, aí do Grêmio, eu fui Paris Saint-Germain e Paris Saint-Germain. So, por três anos em Barcelona, ele foi, por muito tempo, o melhor jogador na Espanha. Por muito tempo, o melhor jogador na Terra do mundo, na minha opinião, ele foi melhor do que qualquer pessoa. Bom, eu sempre lhe disse, o primeiro momento que entrou no estadio, para mim foi tudo muito fácil, pelo fato de que Ronaldinho, os brasileiros que estavam nesse momento, Deco, Silvino, Mota... Ronaldinho é um dos meus heróis, e eu gosto muito de ver ele jogando. É uma grande sorte, né, quem pode trabalhar fazendo o que gosta, né, então eu fui privilegiado, eu pude trabalhar fazendo a coisa que eu mais amava, então eu conheço pessoas que, né, têm que trabalhar em algo que não é o que mais gosta, mas por diversas ocasiões, têm que fazer. Eu só tive que agradecer a Deus e me dedicar para poder fazer o que eu mais amava. Um, eu peguei com um monte de jogadores fantásticos, eu estou muito orgulhoso de ter jogado com tantos jogadores de qualidade em torno de mim, mas se eu realmente precisasse dizer um jogador, eu diria Ronaldinho. Ronaldinho é um jogador que tem tudo, ele tem velocidade, especialidade, esprende, 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 éprende, esprende e atrapa o melhor do que eu acho. Ronaldinho, ele quer fazer 3-0. Ele passa a Serra, ele passa a ver e traz ele, ele passa a ir atrás da liga! A master at work Wow, awesome You are watching one of the all-time greats At the peak of his powers That was awesome Absolutely superb And listen to the fans here Real Madrid fans applauding That individual goal from Ronaldinho How many passes he had before this year? 10-12 Well, Ronaldinho at his best was outstanding Was from a different world From a different planet And he had such a mix to his game In terms of his ability in tight spaces To be able to get past people with such ease The enjoyment that he brought to the game The fact that he was a finisher And that whenever he put himself in a situation In a position where he could finish a chance He could do that with the best of them Generational player A player who was different to anyone else Who had skills that nobody else had Who was kind of winding opponents up Because he was so much better than them I would... Well, it was also an interesting thing I think that he was the only time To be able to win the score And that he would do for a round of words So much of his ability to change Just one of his ability to change But he would have a fit for a guy He would have made the difference Like that for a young man He would have a good time What kind of a snake A split up to his life Of the fight Of as a young man Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Now Ronaldinho. Oh, it's a terrific goal. Wonderful, wonderful goal. Absolutely breathtaking. Ronaldinho, you just didn't see it coming. And in the blink of an eye, back of the net. Just opened up a little bit for him. Run into Terry, got his shot away. O melhor jogador do mundo tem dado a Barcelona a lead. Como ele fez isso? O Ronaldinho toma, e o David Seaman está colocando a linha, e o Brasil toma a lead. Eu fui privilegiado de ter essa chance de fazer o que eu mais amo, né? Então, quando se tem essa possibilidade de fazer o que ama, trabalhar fazendo o que ama, acho que é bem mais fácil. Tudo tem um gosto diferente, então, só dou graças a Deus por ter me dado essa.